Por estar aqui nesta tarde Aleluia Vocês não tem ideia de contar com o meu coração pulando aqui dentro De poder ver Quão grandes coisas Fez o Senhor Né? Eu gosto do Salmo Porque Salmo ajuda a gente a confiar Acreditar e a boa em prova Né? O Bíblia diz provar e vende que o Senhor é bom Provar nas dificuldades mesmo Colocar o Senhor Em primeiro lugar na nossa vida Para a gente confiar nele E Deus tem feito coisas lindas pela moça Que conta aqui sobre a sua carteira Sobre aquela causa de justiça Que tem sido feita para ela O Salmo em setembro ele diz Que folguem, que voltem atrás Descoberto de vergonha Que se envergonha aqueles Que se levantam contra os escolhidos Contra os pequenos do Senhor E eu também passei pelo processo muito difícil esses dias Eu estava com uma cirurgia marcada para o dia 11 E na semana do dia 11 Eu adquiri uma infecção urinária Uma pequena pedra do meu rim Saiu, feriu a uretra E eu sangrei Durante uma semana Mas mesmo assim Eu não avisei com o médico Porque era só no dia da cirurgia Chegando no médico No dia da cirurgia Falei para a enfermeira Que eu estava com um problema de infecção Que podia operar Ela disse Olha, quando você entrar no centro cirúrgico Você avisa para o médico E eu pensei que ia ser rápido Tipo, me trocar e entrar no centro cirúrgico Eu fiquei das 11h40 até 10h para 5h Vestida de paciente Para operar Naquela roupa do hospital Toquinho e tudo Sei quem viu no Facebook Viram eu no Facebook? De toquinho e tudo E com um acesso aberto no braço Com uma agulha número 10 E eu orando a Deus E passava-se as horas Um jejum de 8 horas E tornou 16 horas o meu jejum Mais de 16 Eu comecei a jejuar Umas 11 horas da noite E foi até 5 do outro dia E eu já estava ali No momento em que eu pensava na cirurgia Eu disse Meu Deus, por que está demorando o médico Me dar uma resposta sobre infecção urinária, né? E Deus estava trabalhando no oculto Irmão, às vezes Deus trabalha por nós em oculto E nós não deixamos Deus trabalhar Nos afavoramos Tomamos atitudes loucas Mas quando a gente descansa do Senhor Deus se levanta para nos dar vitória E eu fiquei E eu disse Eu não sei por que Tanto demorando dessa enfermeira Me dar resposta É tão fácil Ela entrar no centro cirúrgico E perguntar para o médico Se pode E me dizer que não pode Mas o Senhor estava ali Trabalhando para me dar livramento Irmãos Eu sei quando foi 10 para 5 O médico entrou na sala E disse A senhora Ele me disse Você seria a próxima A ser operada Mas eu não vou poder te operar Porque eu fiquei sabendo Há 5 minutos Que você está com infecção urinária E eu não vou poder te operar Se eu tivesse colocado você no centro cirúrgico Na hora que você entrou Agora você estaria em coma Ou então com a infecção generalizada Com certeza você não sobreviveria Porque a infecção da sua areta Ela ia passar por seu sangue Antes de contaminar E eu louvei Exaltei o nome desse Deus Porque o dia inteiro Enquanto isso Eu preguei de Jesus Para a mulher gestante Falei com o amor de Deus Para uma outra Que é enfermeira Ela ia passar por cirurgia Ia fazer o mesmo tipo de procedimento Que eu Mas com um pouco mais de gravidade O problema dela Estava mais avançado ainda E eu louvei O médico passou uma receita Mandou servir um lanchinho Tomei um lanchinho Vim embora Estou tomando remédio Vou marcar cirurgia ainda Semana que vem Quem sabe já para o ano que vem Primeira semana de janeiro Eu já vou estar sendo operado Estou com o cisto No ovário O médico quer retirar Porque ele está passando Uma corrente sanguínea Está passando sobre ele E ele disse que não é bom Talvez eu possa ter uma hemorragia futura E isso não me levará A boas coisas Então louco a Deus Que o salvo 91 Diz mil que irão ao teu lado Diz mil com a direita Mas tu não serás atingido É essa a promessa de Deus Para aqueles que estão segurados Debaixo da soma do Unipotente Se eu e você estamos Debaixo da soma do Unipotente Não temos o que temer Porque Deus quando ele se levanta Para dar vitória para os seus pequenos Ele vem determinado Fazendo teu inimigo voltar E nós glorificarmos o nome desse Deus poderoso Aleluia Eu queria também louvor a Deus Para agradecer as grandes bênçãos desse ano Pois o Senhor tem tratado conosco esse ano Severamente Foi um ano em que nós passamos no médico E meu esposo Não tinha uma semana que a gente não tinha um exame marcado Meu esposo passou por cirurgia Dia 23 de novembro Operou também Certo E passou duas semanas sangrando pelo nariz Olha Foi prova para ganhar bênção Porque eu digo assim Não podemos reclamar Que o Senhor nos achou Para nos provar Para nos abençoar Só a Bíblia diz Que quando ele fala com Moisés A respeito do povo Ele diz Olha Fui eu que vim para vos provar Para que vós tem mais Terá e que tenhas temor E não vos desviei dos meus caminhos Então Deus ele sabe A quem provar Como provar E por que provar Nós estamos aqui nessa tarde Agradecendo a Deus Para esse ser maravilhoso Que o Senhor nos deu De vitória De dificuldade Mas com muitas vitórias Quero louvar o Senhor nessa tarde Quem souber pode me ajudar Louvando a Deus Aleluia Bendito é o teu nome Jesus Tem horas que a melhor resposta É ficar calado Deixar que a voz do silêncio Pare por você Tem hora que a dor machuca Mas faz bem a alma Tem hora que pra se ganhar É preciso perder Tem hora que o remédio de fúria Não faz mais defeito Tem hora que o som adormece Pra você acordar Tem hora que é preciso enxergar Lá no final do túnel Pra você ver que se perdeu E se encontrar A oração A oração É o meu nome é medo Que Jesus te aceitou A oração O tempo da volta Na oração A oração A oração A oração A oração É o meu nome é soltar Pra gente consertar A oração Há de ter que ser o nosso mundo do amor Exemplo, é senão que a vitória vai chegar Só é um excedor que tem história pra mudar Ninguém lá se sabe, não gosta de que pode ficar Não vale Se tem que pagar preço, é melhor pagar Não prova minha intenção de agriar Exemplo, é minha palma, eu te abençoo Vamos te assistir, vamos te aplaudir de pé Aleluia Tem hora que o remédio que cura não faz mais efeito Tem hora que o som adormece pra você acordar Tem hora que eu te enxergar Dá oração Dá oração Dá oração É o melhor elemento que Jesus descreve Dá oração O tempo da minha roupa trabalha melhor Dá oração A paz e o fim de exaltar não merece conceder Dá oração Dá oração Dá oração Dá oração Dá oração O tempo da minha roupa trabalha melhor Desenso é senão que a vitória vai chegar Só é um excedor que tem história pra mudar Ninguém vai se saber Não vai se saber como você tem que ir embora E tem nada Não vai ali Se tem que pagar preço, é melhor pagar Na prova, ninguém perde, só tem a melhor É melhor que a vida é mal Foi um certo inimigo Vamos te acessir Vamos te aplaudir de pé 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 Viver a cabeça da igreja em nome de Jesus